Seguinte pai, tá vindo duas amigas minhas aí, que se apresenta a casa, fala que a casa é sua, fala que tá tendo um churrasquinho aí, leva elas pra comer um churrasco Pode crer, tá chegando aí? Tá chegando, pergunta se é solteira, o que que elas tão fazendo em São Paulo Poxa gente Mas já chega falando, meninas, fica à vontade na minha casa, a casa de vocês, tem goró, né, o Toguro, é meu, trabalha pra mim Pode crer, não, na hora de assim Duas amigas aí, pai A primeira pergunta é se é solteira Não, tô ligado, se não for, não tem problema não Caiara, vem cá Pra ela fidelizar, vem cá, gata Deixa eu ver se elas tão ouvindo Seguinte, gata, tá bem? Eu preciso da ajuda sua Eu trouxe duas amigas ali e o Joel vai ser o dono da casa, vai ser o anfitrião Você só vai confirmar, tipo assim, precisa de alguma coisa, meu rei? Tá Tipo, meu rei não, mas precisa de alguma coisa, meu Chefe Pra as minas ficarem já pum, né, pai? Tipo, cara É Tá quase com dor É, pai, vê se ela se solteira, pum, vê o que elas tão fazendo O Crazy foi buscar ela lá Foi? Pergunta se ela tá com frio Pai, desenrola, pai Não, tô ligado, chega chegando Tá ligado, chega Chegando Fala que a casa é sua Tá ligado Fala que acabou de mudar, por isso que não tem imóveis, a gente tá comemorando aí hoje E é isso Deixa eu ver se vocês tão rindo aí Chegaram ali, pai, chegaram Olha lá Olha lá, olha o Crazy ali, ó Você desenrola, meu rei não Não, tá daquele jeito, tá ligado Essa é só fideliza, fica ali do lado, fazendo as boas-vindas também Tá Fala que a casa é sua Pode crer, pode crer Eita Precidiu uma coisa, chefe É Ah não, eu pensei no momento não, agora não Obrigado, viu Que mogelada, cara Não, ó, duas vinhas, não, ó Olha o Crazy, o Crazy é desenrolar Deixa elas vinhas, pai, tão subindo aí Subindo, tão subindo Ferece uma carninha pra elas, pai Obrigado, pai Nossa, tão vindo aí, pai, desenrolar Tô vindo, tô vindo Tá aí, pai Opa, boa noite, fica à vontade, a casa é minha aí, ó Muito obrigada De nada Opa, boa noite Tudo bom, meninas? Tudo tranquilo, hein? Tudo bom? Eu tô a dispor do Joel aí, apresenta pra ela aí, pai Vem a casa aí, ó, pode ir, aqui, ó Apresenta os quartos, apresenta... Fica à vontade Faz um goró pra ela lá, pai Vai lá, desenrola Pega um goró pra elas lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, apresenta pros meninos aí Vai lá, vai lá, pai E as meninas que chegam aí, pai? Maluca, é gêmeas? Não sei, pai, e aí? Meu Deus Você é neurosa As duas são parecidas, né? Elas são lindas Gata? São neurosa As duas são gata, hein? Falta fazer assim, ó Pai, quando vocês falarem com elas, falam Pode crer E as músicas, tá fazendo? Mano, mas tá com vários no pente Nós não para com música Manção 3M, ok? Vai seguindo nós, que nós tá vindo aí pra ficar lá no topo Bebeu hoje, pai? Não, nós Passou a permissão Você bebeu um pouquinho? Sim Tá alegre um pouco, né, pai? É, mano Tô, quero ver se você chega nas morenas, pai Eu chego, mano Comendo um churrasco Vamos lá ver, deixa elas virem aí Demorou Hein, pai? Olha o sotaque dessa mulher, pai Troca ideia com ela, pai Essa aqui, ó Boa noite, boa noite, primeiramente Boa noite Vocês são gêmeas? Bah, mais ou menos Eu não vou falar isso, né? O que que você falou? Bah? Bah Ei, tapaia esse sotaque, pai Você tá onde? BH? Porto Alegre Porto Alegre Barbaridade, tia, né Que fala Caralho Mas é gêmeas? Não, foi emprestado É, só de coração Vocês são idênticas As ruas são lindas Eu não acho Tem neurótica Tô comendo É que a gente se vê todo dia, né É, é verdade Faz aquela palavra que eu gosto de ouvir, pai Uau Vocês são fantásticas Você é neurótica Faz até gêmeas Muito obrigada É, porque eu acho ela linda Isso, aham Se ela coloca uma roupinha Faz uma... A gente fica se olhando Ah, tá bonita Tá bonita Faz uma pergunta, pai Que a gente sempre faz, né Vocês estão solteiras? Deixa eu ver a mão de vocês Solteirinha Ai, a mão tá feia Tá bonita Tá feia Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não Tá bonita Tá bonita Tá bonita Tá bonita Ok Mas não tem O que é isso? O que foi? É uma Santa Itáfra Pode querer Solteira Óbvio, pai Não, tá lá morando agora Relaxa Ai, eu quero achar um palhista aqui Eu acho Ei, tá, pai Você vai matar Calma, eu quero Você dele Não, eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Igual em São Paulo, mano É assim que funciona E aí E aí a gente tá feia O pai tá solteiro Meu Deus Qual das duas você quer? O pai aqui não é que é doido Qual das duas você quer? Aqui é doido É doido Caralho É doido Esse sotaque mata, hein, pai A porta tá difícil Porque as duas são lindas Vamos, irmão E aí, pai E nós Fica com o quê? É verdade E nós E nós E eu Eu divido pro meu mano aqui Eu fico com essa Ah, é? Não, meu mano Não vai ficar de fora, não Você vai dividir uma mulher comigo? Não Eu vi ele na foto O que que ele fez? Ele botou o olho na hora Vai dividir uma mulher comigo? Eu vi Eu vi Mal cheguei Já tô afixando Vai matar ele, meu Deus Não me falou dor Não me falou 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 Ah, tá com vergonha Um segundo, pelo menos Calma, calma As meninas chegam agora Calma, calma Chapa Nada, nada, nada Nada, não falou É Caraca, você tem uma tatuagem no pescoço? Posso ver? Dá, tem bastante tatuagem Caracas Olha essa Só tem essa, só? Não, tem os braços nas mãos Dá pra tirar a blusa? Não, eu tô de... Segura no cara Hein, pai Ela tem cara que dá golpe, pai O que você acha? Ai, que horror Calma, mas aqui o golpe na Mansão Maromba É... Tem que ser especialista pra entrar É Eu acho que ela dá golpe Tá fazendo aqui, relaxa Caraca, ela tem tatuagem, pai Eu seguro a bolsa dela Caraca Ah, não E a voz gruda no chão Tá Deixa eu falar Tadinho Tadinho Você tem dó de mim? Você tem dó de... Não, calma aí Calma aí Agora eu te fiz uma pergunta Você tem dó de mim? Eu acho que o chá... Pai, eu acho que você... Precisa tomar um energético Tô fazendo os top da gata Relaxa Pai, Orloff? Não tem Smirnoff vodka, não, pai? Só um pouquinho, relaxa Cadê os... Cadê o whisky das meninas doze anos ali, pai? Poxa, deixa aqui não Desenrola, pai Vai bater as moedas de vodka aí Tem o quê, menor? Oxente, tem Nada não, relaxa E, menor Vamos conhecer as meninas ali Canta pra elas Vamos Elas chegam em você e falam o quê? Não, ela... Não quer eu, não Vamos lá ver Vamos lá, vamos lá, né? Fala assim Oi, meninas Posso contar pra você? Tá Oi, menina, tudo bem? Tudo bem, mãe? Posso contar uma música pra você? Conheço a outra, né? É Oi Oi Ei, nego Def vai cantar pras meninas aqui Todo mundo ouvindo aí Deixa eu ver E aí? Vem, baby Eu e você juntinho, somos dois crazy Sei que você quer vir ficar comigo Pode vir mulher, me chama de meu abrigo Ela sabe bem que eu gosto da pegada dela Eu não vivo sem minha verdadeira donzela Vamos viajar pelo mundão Confia no menor, segura minha mão Gosto de te dar carinho Sei que nossa mão é proibida Ela é de maior e eu sou menorzinho Vem, 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 vem Posso ter a honra de te chamar de meu bem Enquanto pareça, mas hoje eu vou ficar sem Vem, vem, vem Vem, 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 vem E aí, ficou tímido agora? Achei E aí, mano Pronto? Pronto? Ficou tímido? Não Por quê? Qual das duas mais bonitas, você acha? Acho que Foi mais simpática com você, né? Uhum Um abraço nela, né, mano Não imagino Ai Fala pra ela que você é MC É, ele já me falou já, né Ele falou que eu sou a donzela dele Eu apresentei a casa pra ela aí E aí? Ah, só pode se liberar, né? Não, eu falei Caramba Gostou, menor? Vou deixar vocês conversando aí, então Deus, o Défi tá ficando grande, velho Olha aí, som menor Na pegada de Jay Guga com Jay Ives, mais ou menos assim, ó E ela paga de santinha Mas eu vejo a maldade nela E toda noite perde a linha É pouco a pouco com essa malévola Vem que o CL me falava Pra ter cuidado com essa danada Toda noite perde a linha Tirando a roupa Essa safada E ela quer me amar Quer sentar pro pai Ô menina linda Eu te amo pra caralho E ela quer me amar Quer sentar pro pai Ô menina linda Eu te amo pra cá De manhã cedo cê liga Me mandando mensagem Dizendo que não esqueceu Entre quatro paredes Cê é a Julieta E eu sou seu Rumi É só funk Eu já mudei É diferente Porque o funk você já sente Que a música é boa Logo de princípio Às vezes o Piseiro e o Prega funk Tem que produzir a música pra gente ver E ela quer Ela quer me amar E ela quer sentar Ô menina linda Eu te amo pra caralho De manhã cedo cê liga Me mandando mensagem Dizendo que não esqueceu Mas em quatro paredes Cê é a Julieta E eu sou seu Rumi E aí Júlio Top Gostou? Sucesso, Toguro Sério Esses meninos arrasam muito Todos eles Eu vou reproduzir ela já na pegada DJ Ives com o DJ Guga Vai dar bom Porque é o meu convite do momento Vai estourar Sim É porque nós estamos ansiosos, né? Assim, nós fizemos ontem Aí estamos pegando menos de ainda Foi o que cê pediu Nós estamos metendo macho Metendo macho, é isso Isso Fiz um com o sertanejo também, tá ligado? Piriripipi Que cê vai escutar também Mas cê não tava em Fortaleza lá, rapaz? É, mano Mas graças a Deus estamos aqui Estamos produzindo muito Composição tem muito Acompanhe então, mano Acompanhe que vem empedrado aí Isso aí esquece E a cachaça caranguejo tá ficando pronta, viu? Ixi, mano Da cachaça caranguejo E o brinquedo? O brinquedo tá aí? O brinquedo tá aí, mano Satisfação demais Vamos lá, vamos mostrar essa mulher Aquela que eu falei Que eu fiz uma que Que fala sobre a carta coringa Que cê fala? É assim, ó Sei que não é fácil viver num mundo de sonhos Que a realidade é totalmente diferente Se patinja o som no mesmo canto é perigoso Isso é problema Acho que tem inveja da gente Até sei porquê Mas não sei como explicar Porque atrasalado Tá querendo me brecar Sabe que tem um garra Que eu sou persistente Não vem com desculpinha Não vai me parar Meu foco é minha mãe E o água é uma maneira Mundo do crime não é minha opção Tô sempre pelo certo Não vem falar besteira pra mãe Te fiz uma promessa Não vou parar, não Vai tirando onda com o que eu tô falando Olha pra minha cara e vê se eu tô brincando O papo aqui é reto Então não vem desmerecer Cê pode ser o caralho Eu tô cagando pra você Se vem na humildade Vai ser bem recebido Não paga de bichão Que cê só vai perder comigo Achar que nunca lidei com pessoas desse tipo Eu jogo o seu jogo Mas não sou seu inimigo Minha carta coringa Tá ouvindo tudo agora Achar que tô armado Minha caneta é minha pistola Vou fazer meu poema E vou te massacrar Quando se arrepender Será tarde pra me explicar Vai tirando onda com o que eu tô falando Olha pra minha cara e vê se eu tô brincando O papo aqui é reto Então não vem desmerecer Cê pode ser o caralho Eu tô cagando pra você Se vem na humildade Vai ser bem recebido Não paga de bichão Que cê só vai perder comigo Achar que nunca lidei com pessoas desse tipo Sonho Carta coringa Mas eu coloquei pensando em você Na carta coringa lá Que cê fala em carta coringa Eu já falei Carta coringa Minha caneta é minha pistola Já tenho minha arma secreta Que cê tá Tchau